Hoje vou-vos apresentar uma receita de camarão tigre grelhado com molho de manteiga. Vou deixar a guarnição dentro daquilo que vocês gostam, ok? Eu vou só aqui preparar a proteína. Vou precisar naturalmente de usar aqui um camarão tigre, vou usar limão, alho, malagueta seca ou pimenta seca e coentro como sempre, ok? Vou começar por preparar o carabineiro. Eu vou fazê-lo de uma maneira muito simples, vou só abri-lo ao meio, tenho aqui uma faca e não vou descascá-lo, vou só abri-lo ao meio e confeccioná-lo com a pele ou com a casca por baixo. Vou cortar aqui o tigre a meio, muito facilmente tenho o tigre preparado. Vou retirar aqui o estômago, ok? Esta parte é amarga. Atenção, não façam confusão entre o estômago e o coral. O coral é toda esta parte aqui que dá sabor ao nosso preparado. Para temperar, sal. Atenção que eu para mariscos e peixe não gosto de temperar tanto. Eu acho que se o produto for fresco e nós aqui temos o grande prazer de trabalhar com parceiros que nos dão o melhor que há para trabalhar no mercado, não temos necessidade de temperar tanto os nossos produtos e os nossos ingredientes, até porque nós, tudo aquilo que nós queremos é sentir e deixar que o produto fale por si. E vou simplesmente agarrar o tigre e vou colocá-lo assim. Vou confeccioná-lo com a casca por baixo, porque eu quero que coza devagar e acima de tudo, não se atude tanto a minha cozedura. Entretanto, tenho aqui um bocadinho de manteiga derretida. Apesar de termos aqui a grelha, a casca do tigre vai servir quase de panela para o próprio tigre. O tigre está a andar, vamos preparar o nosso molho de manteiga. Para isso, preciso de dentes de alho, alho esmagado, consumo de um limão, duas malaguetas pimentas secas, coentro e salsa inteira. É importante deixarmos aqui o limão ferver um bocadinho, só para intensificar um bocadinho o sabor e o vinagre se tornar um pouco mais adressivo. Assim que levantar a fervura ou sentirmos que houve aqui temperatura entre o alho, o coentro, a pimenta e o limão, retiramos, colocamos a manteiga frio e vamos envolvendo para termos aquele molho branco emulsionado. Em relação aqui ao nosso tigre, vamos só simplesmente pincelando e dar aqui muito, muito amor. Vamos aumentar um bocadinho o lume. Mais uma vez, eu gosto de deixá-la o mais mal passada possível. Agora, o nosso molho de manteiga está prestes a finalizar, um bocadinho de pimenta, vou adicionar uma boa quantidade de manteiga. Se por alguma razão não gostarem de manteiga ou não comarem manteiga, podem fazer um tradicional molho, um tradicional vinagrete aí em casa. O segredo para fazer um bom molho de manteiga, ou pelo menos este que eu quero fazer, é a temperatura. Eu mesmo que vá jogando um bocadinho com a temperatura que o fogão me dá, eu vou gerindo da maneira como é que está a derreter ou não a nossa manteiga. Vamos pincelando aqui o nosso tigre. Normalmente colocamos a cabeça para a zona onde existe mais calor. Vou virá-los assim, que estão bem encaixadinhos. Perfeito. Vão vendo que o tigre vai naturalmente cozendo e deixamos o coral sem sofrer aquela agressão da temperatura direta. Vamos ligando o nosso molho de manteiga já aqui fora. Eu, para acompanhar esse tipo de confeição, o tigre naturalmente, o arroz branco é o mais clássico. Eu prefiro a batata frita, por exemplo. Vou dar aqui mais uma pincelada no nosso camarão tigre. Vou aqui usar um truque que eu também gosto de fazer em casa. Vou simplesmente retirar o camarão. Está pronto para aquilo que eu gosto de comer. Vou mostrar-vos aqui como é que fica o meu molho quase a finalizar, o molho de manteiga. É importante que nesta fase ele não leve mais temperatura e, como podem ver, ele está ligado e, acima de tudo, absorveu o sabor do poentro, o sabor da malagueta e o sabor do alho. Vou reservar aqui para empratar. Para finalizar aqui o nosso camarão tigre, vou dar aqui uma dica, aí em casa. Vou fazer uma coisa que eu gosto imenso e eu acho que dá muito, muito sabor aqui ao camarão tigre depois de grelhar. Vou fazer manteiga no azete. Ou seja, vou queimar a manteiga até ela ganhar mais sabor e fazer a separação. Ou, nesse caso, uma linguagem mais corrente, queimar o soro da manteiga e libertar aqui muito sabor. Ela é bem quente, coloca aqui por cima e finalizamos aqui a nossa receita. Tenho a manteiga pronta e vou simplesmente verter por cima do camarão. E temos aqui um sabor final e aquele toque que, às vezes, queremos compreender sempre qual é. E é sempre o segredo que eu dou, ou o chamado segredo do chefe. Está pronto? Agarro simplesmente o camarão, retiro. Atenção, eu faço o marisco sempre o mais mal passado possível, porque eu acredito que seja a melhor maneira de o consumir. Tenho o camarão. Então, vou agarrar aqui no molho de manteiga, como vocês podem ver, e jogar aqui por cima o molho de manteiga e limão. Simples, fácil, prático. Muito amor, muito sabor. Acredito que seja um sabor que todos nós conheçamos. Toquezinho de coentro, para finalizar. Deixo-vos aqui, então, este tigre fantástico grelhado com molho de manteiga, com muito amor e sabor. Bom apetite, bom proveito. Conto com vocês com uma próxima receita. Até lá. Tchau. Tchau.